Há nove anos no ar, o Mosaico já contou a história de diversas pessoas, visitou ruas, espaços e bairros. Agora, o programa está diferente, mas com o mesmo objetivo, levar pra você um Mosaico de histórias que formam Juiz de Fora. Então não saia daí, o Mosaico está apenas começando. Fique com a gente. Música Nossas equipes se espalharam pela cidade e nos trazem novos olhares de Juiz de Fora. A nossa primeira parada, nós visitamos uma exposição sobre selfie. É nesse hall digno de Oscar que nós entramos na exposição Self Serve. E conhecemos o trabalho da curadora Gianni Duarte, que nos convida a ser famoso por um dia. A exposição Self Serve foi proposta para estudar o fenômeno das selfies, que estão cada vez mais presentes no cotidiano do mundo todo. Ela conta com as fotografias do brasileiro Ricardo da Ratanha, em um ambiente onde os visitantes se sendem como celebridades. Gianni, qual é a principal ideia da exposição? Olha, a intenção da gente aqui nessa Mostra Self Serve é investigar a selfie. Então o que a gente quer com isso? A gente quer entender o que a selfie traz. Pra gente a selfie é muito mais do que uma questão da vaidade. Ela serve pra causas, celebrações, protestos e também pra elevar a autoestima. É isso que a gente tem descoberto aqui nessa Mostra. A gente quis criar um ambiente que desse à pessoa uma sensação de celebridade. Então quando você entra na exposição, você já entra por um tapete vermelho, exatamente como no Oscar, como no Grammy. E você já está sendo filmado e você está se vendo numa televisão. A partir daí você olha as fotos feitas pelo Ricardo de Aratanha, que é editor fotográfico do Los Angeles Times. A ideia é que você veja fotos por um fotógrafo profissional, ou seja, como o fotógrafo te vê. E depois da exposição você vai fazer um estudo antropológico sobre selfie. Como que vai funcionar esse estudo? Então, a gente já tem cerca de 700 selfies que nos foram enviadas. A selfie, ela traz muita informação pra gente, né? Você pode averiguar o nível de autoestima de uma pessoa pelo tipo de selfie que ela faz, por exemplo. E a gente parte sempre do princípio que a fotografia, que é um objeto de investigação que a gente já vem trazendo de outras exposições, ela nunca traz só aquilo que a pessoa que está fotografando quer nos dizer. Ela também traz alguma coisa para quem está vendo, a partir da cultura de quem está vendo. Entre os visitantes que a exposição recebe estão muitas escolas, que participam de discussões, que pensam sobre a preocupação com a imagem das pessoas, algo que se tornou tão importante nos nossos dias. Como essa exposição é sobre selfie, e a selfie, ela é basicamente você pensar em imagem, e a gente vive num mundo em que a imagem é muito importante, então a gente optou por fazer, dentro do educativo da exposição, um primeiro momento de conversa. E aí essa conversa se roda, é um estímulo para que eles possam dar a opinião deles sobre o que as plaquinhas indicam. Então a gente vai ter perguntas do tipo, qual é a imagem que a gente quer, se a selfie é uma realidade, se ela é uma autopromoção, o que é a identização do modelo, e algumas imagens ao longo do tempo que vai fazer com que a gente trabalhe e pense que os padrões sociais devem mudar de período, período e sociedade. E essa é a situação. Maria Eduarda, vocês tiveram uma discussão aqui agora sobre selfie. O que você achou de mais interessante? Eu gostei da parte que eu nunca imaginei que seria... Antigamente o povo ficava 15 minutos em frente ao espelho, para tirar uma foto, apenas uma foto. E hoje em dia a coisa mais fácil é pegar um celular e tirar foto de tudo acontecendo na hora, em qualquer lugar. Acho muito interessante. Ana Júlia, depois que você teve essa discussão, você teve um outro olhar sobre a selfie? Sim, porque eu pensava que a selfie era só do corpo mostrar a beleza, mas não. É tipo mostrar os sentimentos, mostrar a característica, e também mostrar as paisagens e muitas coisas bonitas. Então essa discussão foi válida? Foi. Vocês gostaram? Demais. Kátia, como que esse evento contribui para o enriquecimento das crianças? Esse evento contribuiu para elevar a autoestima dos nossos alunos, porque eles puderam apreciar essas imagens e poder ver a diferença do real, o que a selfie pode trazer para eles, o que é real, o que não é real. E pode perceber que a imagem não traz só o ideal de beleza, mas mostra sentimento, emoções, tudo através da imagem. Isso contribuiu bastante, porque é uma coisa que os alunos utilizam muito hoje em dia, as selfies. E depois de acompanhar a exposição aqui no Espaço Cultural do Correios, eu não poderia deixar de passar por esse espaço aqui, preparado especialmente para selfies. E a Elisandra Queiroga foi conhecer o batuque afro-brasileiro Nelson Silva. O batuque afro-brasileiro Nelson Silva foi decretado patrimônio imaterial da cidade. E é essa história que vamos contar hoje. Zélia é presidente do batuque e atua na resistência negra há anos. Promove os ensaios do grupo toda terça-feira, no Museu do Crédito Real. Ele tem uma característica própria, porque a nossa música conta a história da escravidão, principalmente aqui em Juiz de Fora. Então a gente, quando veste essas roupas, a gente, na verdade, está voltando à nossa ancestralidade, representando aquilo que o nosso povo passou, porém de uma forma diferente. Porque hoje nós podemos ir nos espaços públicos, escolas, igrejas, terreiros e fazer apresentação. Zélia, a gente viu que o grupo fez uma oração antes da apresentação. Qual que é a relação da religiosidade com o grupo? Olha, na verdade, o nosso fundador, que foi o Nelson Silva, ele era um cara de terreiro. O Nelson Silva praticava a religião de matriz africana. Por isso, fundamentalmente, as músicas do batuque têm muito a ver com a religião de matriz africana. Mas também existe hoje no grupo várias religiões, entre elas, predomina muito a religião católica. Então a gente faz a oração, todo evento, toda atividade que a gente vai ter, apresentação, a gente começa com a oração, que é para fortalecer o grupo, para que a gente faça uma boa apresentação. E, principalmente, está pedindo a força da nossa ancestralidade para que o grupo permaneça unido. O batuque foi criado na sua hegemonia com 60 integrantes. Hoje nós temos 22 integrantes. Então, quer dizer, a gente precisa estar se fortalecendo para atrair novos membros para o grupo, para que a gente possa ter um grupo maior novamente. Seu Sebastião participa do batuque há 44 anos e hoje é o regente do grupo. A minha experiência, eu tive grande experiência com o batuque, que eu aprendi muita coisa. Tudo que eu vi dentro desse tempo, eu aprendi e guardei. Então, essa é a minha experiência que eu tenho hoje. Eu sou um simples vocalista, mas eu, nesse ponto aí, eu guardei tudo que eu vi no tempo do batuque, da época até hoje. Quais instrumentos vocês usam no batuque? Trombadora, atabaques, surdo, pandeiro, recorreco e chucuado. Qual a importância do batuque na sua vida? Eu aprendi muito com o batuque. Hoje, por exemplo, até a minha religiosidade na época, eu vim com o padre Sérgio nessa época. O padre Sérgio trabalhava muito com o batuque. Então, nesse tempo, eu passei a acompanhar mais o meu evangelho e aí foi onde eu tenho a minha fé no Senhor. Dona Imaculada, membro do batuque há 54 anos, conta qual foi a importância do grupo em sua vida. E tudo. Batuque é tudo de bom na minha vida. Quando eu entrei para o batuque, eu tinha 8 anos. Eu estou com 62. É tudo na minha vida. É minhas irmãs que me levou para o batuque. E mudou muita coisa do início para cá? Ah, mudou, porque tinha mais vez, Guazélia falou, né? Tinha 60 e poucos componentes. Mas, graças a Deus, nós nunca deixamos, nunca paramos, nunca deixamos de apresentar. Mesmo que pouca gente, a gente está aí, na luta. No próximo bloco, nós vamos conhecer dois projetos desenvolvidos aqui na UFJF. La 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 Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Minas Gerais. Minas Gerais.